Eu levo, não posso dizer que é espanhol, senão ele bate-o. Estas habilidades de regiões... É mesmo assim. Acho que eu sempre falava o utensílio dos homens. Anda cá, Tom. É porque nós, antigamente, não usávamos relógio. O único relógio que existia era o de bolso de homens. Mostra lá o outro relógio. Estava a me esquecer, também não se esta. O relógio típico, que era o que se usava antigamente, o relógio de homens. As mulheres não usavam o relógio. Tínhamos que nos guiar pelo sol. Continuando, então, falando do nosso grupo, em que temos dez coros, dez danças, e aí fazemos a nossa demonstração, então, das nossas danças e dos trajes da nossa terra. Então, se calhar vamos dançar mais um. Lenta, não é? Melhor. Vamos, então, dançar uma dança de moda intitulada Modinha das Três.